Fala de cara no dia, que é o Minas do Cataluco! Adilita Brasil! Fala de cara no dia! Fala de cara no dia! Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Seu dono de... 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 Ei! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aí! Maneiro! Na camisa até em colorado Você vai perder pro Chapolin empoderado Aí, menor! Fica tranquilo! Eu sou verdadeiro! MC! Poderoso! Te mato igual podeiro aí! Mas você não poderá você! Só perderá quando o que aprenderá! Aí você quer tentar meu mano? Pode crer! Aí! Se a minha presa hoje tu vai se prender! Você fala que vai bater igual o pandeiro Seu rap não tá maneiro Não tá gostando o beat, o beat te bate primeiro E aí? Vê se certo, eu tô entrando, tô rimando aqui Fazendo o freestyle monte, eu tô remitir Vai ser difícil de abalar a minha fé Fazendo minha rima de coxo, as disposição sempre tá de pé Improvisado Se os beat me batem por ele, tu for espontado Aí fica tranquilo na moral, rapá Você rimando aqui, o beat tá batendo lá Realmente tá ligado, cê é garoto Tu fez igual a mim, só falando do erro dos outros Valeu Quem diria, virou no meu erro e não foi na melhoria Não, não, você não tá legal Foda-se o meu erro, isso aqui é um conserto musical Aí, você não tá tentando, amigo Você não tá mandando uma rima de improviso Realmente, isso que é incrível Eu não gosto de erro na batalha Quero uma batalha incrível Tá davendo o sapatinho Se afastar com a labura incrível Eu trabalho sozinho Aí, na moral Não se queixa É a labura incrível Como um soco na bocheza Realmente, essa proposta Era o meu incrível O Júlia canso a gente leva nas costas Quem diria Espanha aí Levanta a mão, rapaziada Só pra que viram ver reto, tá ligado? A batalha é daquele jeitão O tempo é dinheiro O dinheiro é tempo Cada vez que eu falo ei Olho pro de porto e falo Tu é seis Tá ligado, meu parceiro Vem no planeiro Eu sou indígena Eu sou rei Eu trago flow Você quer rima comigo É flow Espero que tu não olha no olho Do porquê você é pior Mano, eu te amassou Oh, calma É meu parceiro É meu parceiro Deixa eu poder encaixar Sei que eu não vou levar o beat pra casa Mas hoje tu não vai voltar Esse dia eu turma Não vou pra cima Vou mancando minha disciplina Isso eu sei que eu sou fã Mas você é ruim de rima Por que que adianta Me colocar um ataque Mano, não fez sua arte Aí Mano, seu rima é de perto Você é ruim de longe No meio de tanto te parte Aí Você quer tentar Você quer brincar Realmente eu sou feio Mas só um carro Vou te atropelar Por que meu amor do anjo Eu tô sem freio Aí Olha o teu cara Não vai amar quem se arrepio Olha a temperatura aqui Hoje eu te mato a sangue frio Sangue frio Tu é feio Geral já viu Ele tá assumindo que é feio Ela partiu Aí Tá ligado meu parceiro Essa é demonstração Pode chamar a anjo Pra te sopar Porque ela partiu O teu coração Caraca Esse cara ele acha que é verdadeiro Ele faz essas palhaçadas Você já vai ficar rindo Ele vai tá crente Que isso aqui é maneiro Pô Mano Para com isso Realmente isso E mexer puto Você morrando o público Aí rapaziada Para de dar ideia Pra maluco Realmente Tá ligado meu parceiro Tá ligado mano É inteligência Tô não tá batendo de frente Com a tua parte É fazer a interferência Por que hipocrisia Realmente mano Tá ligado Que de ponto aqui É na artilharia Você é meu slogan Que tem margarida Que tem o dono Na tua corrida Aí O que que adianta Aí tá ficando Pelo realmente Eu vou te dizer Você é uma ação público Um cara que tem Muito mais fora que você Realmente Tá ligado Meu parceiro Eu não tô louco Ele tá falando A vitória Me diminuiu É esse tipo de MC Que vocês cabem no topo E aí Eu sou rei Rei Roboloide Daqui a pouco ele fala Mano Cadaquista é do Detroit Porra Tá ligado Eu faço de improvisado Se tu for rei Tu é destronado Então vocês votam Vocês decidem corretamente? Enfim, por ordem de quem começou, faça barulho à minha direita para quem preferiu agir mais de jovem X Diferentemente, faça a ordem da minha esquerda para quem preferiu agir mais de português Uma dúvida? Sim Sim